Fala meu nobre, no vídeo de hoje a gente vai rodar PUBG num relógio e conseguir o feito de ser chamado de mentiroso pelo Brasil inteiro. E aí, bora ver como essa parada rodou no MediaTek 6739. E aí você, parado, as tripas ou o like? Um dos dois, você vai ter que deixar. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. O meu nome é Matheus Alves, dono do Young Rock Tech e seja bem-vindo para mais um vídeo. Nos últimos dias eu rodei Free Fire num relógio e curiosamente esse vídeo bateu mais de 447 mil visualizações, rapaz. E como tudo que bomba tem o seu lado negativo, eu tive 447 mil pessoas me chamando de mentiroso. Afinal, não é possível rodar Free Fire num relógio. E aí que o nosso Roami S08, um smartwatch com 3GB de memória RAM, duas câmeras, 32GB de memória interna e Android 7.1 entra. Será que ele vai aguentar PUBG Mobile? Será que vai travar? Será que não vai abrir e eu vou passar vergonha? Você descobre no vídeo de hoje. E cara, toda essa bizarrice começou quando o vídeo joguei Free Fire num relógio atingiu a marca de 447 mil visualizações. E aí eu comecei a receber alguns comentários de pessoas que achavam que eu tava literalmente mentindo. Sério mesmo, alguns PNG e alguns vídeos no relógio e pronto. Free Fire no relógio. E é aí que o meu velho Roami S08 de guerra entra nessa brincadeira. Abrindo o CPU-Z aqui pra mostrar algumas informações sobre esse relógio em si, ele é um relógio com processador MediaTek MT6739 de 1 GHz, ele tem 3GB de memória RAM, e desses 3GB de memória RAM a gente tem mais de 70% disponível e ele tem 32GB de armazenamento interno, cara. Então aqui a gente consegue rodar vários aplicativos Android, como YouTube Studio, por exemplo. No tanto de memória que o relógio tem disponível, eu tenho até pouca coisa aqui. Eu tenho GTA Vice City, PUBG Lite, PUBG comum, Telegram X, a loja de aplicativos da Huawei, CPU-Z, Aptoide, YouTube e o YouTube Studio. É justamente em homenagem a galera que achou que aquele vídeo do Free Fire no relógio era fake, eu resolvi voltar aqui e tentar rodar o PUBG em si. Nosso relógio tem suporte até Wi-Fi de 5 GHz, só que infelizmente de todos os PUBG que eu baixei, eu tentei baixar o Lite aqui, só que infelizmente deu erro. Afinal, a Google Play história do nosso relógio não tem o PUBG Lite disponível, eu tive que fazer todo um rolê tentando instalar pela loja de aplicativos da Huawei, só que também não deu certo. Eu só fui conseguir instalar quando eu baixei o Aptoide, mais uma das mil lojas de aplicativos que o Android tem em si. Voltando lá e tentando abrir, o PUBG Lite não deu certo, só que quando eu baixei o PUBG convencional, que teoricamente era pra ser o mais pesado, olha só, o negócio demora um segundo só pra reconhecer que abriu. Vamos tentar deixar isso daqui sem corte, vamos ver quanto tempo que ele demora pra abrir o PUBG Lite. Começando o PUBG Lite, muito bonito isso daqui, hein? Inclusive, uma das coisas que fizeram algumas pessoas acreditarem no vídeo do Free Fire eram os reflexos da tela, então eu vou tentar jogar uma lanterninha aqui justamente pra ajudar e mostrar que, olha, não é edição, meus amigos. PUBG Lite, é só um relógio com Android mesmo. Enquanto o nosso relógio tenta carregar aqui, até que o vídeo não foi tão rateado, hein? 902 dislikes e 43 mil likes, rapaz. Cara, sinceramente, é muito bom você ter um relógio com Android, porque você consegue botar várias coisas importantes aqui e ele não chama tanto atenção, afinal, ele é menor que a palma da sua mão, saca? No momento que você estiver numa fila do banco ou na sua escola, a ideia de poder jogar PUBG e poder jogar Free Fire é bem interessante. O único ponto negativo desse Roamy S08 é que ele tem um processador da MediaTek bem fraquinho e, com isso, ele demora pra fazer algumas coisas básicas. Mano, o negócio tá tão lento que olha os raios lá de fundo, velho. O negócio tá rodando a um quadro por semana. A gente segue esperando esse negócio terminar de carregar. Juro pra você, eu acho que vai fazer uns 5 minutos já. Cara, isso foi muito cansativo. Eu juro pra você. Uma das funções maneiras desse relógio é que, tipo, se você não quiser ver tudo nesse círculo aqui, você consegue deixar quadradinho, que pra algumas pessoas ficou melhor pra jogar. A gente vai aqui em criar o nosso avatar, cria qualquer avatar mesmo, tanto faz. A gente ainda vai ter todo o trampo de fazer uma conta e um novo personagem, cara. E depois de um tempo considerável que eu consegui criar a minha conta nesse relógio, cara, eu não faço a mínima ideia dos lugares que eu tô tocando, tá ligado? Porque, simplesmente, não dá pra enxergar nada. Agora é só clicar aqui em iniciar o jogo e torcer pro Wi-Fi do nosso relógio funcionar. Novamente, lembrando, durante o jogo, eu vou alternar entre a visão cheia, que é a visão circular, e a visão só daquele quadradinho assim, olha. Que fica dessa forma aqui. Porque muitos comandos, às vezes, ficam escondidos nas curvas da nossa tela circular aqui. Agora é o momento que eu vou ter que esperar mais um menu de carregamento. Mano, eu não acredito. Cadê o carinho? Cês viram isso? Mano, o que que aconteceu? Não, não. Assim não dá, né, pô? Mano... Como assim, mano? O carinho apareceu e desapareceu, tipo, umas duas vezes, tá ligado? Lembrando, esse relógio, ele tem um hardware muito fraco. Ele tem um MediaTek MT6739. Então, obviamente, ele vai rodar com um pouquinho de lag. E muitas vezes, devido ao tamanho da tela, não vai funcionar direito. Olha só isso. Olha só isso. Se você gira ali em cima, ele reconhece ali embaixo, quer ver? Olha só, olha só. Mano, mano... Eu ainda não aguentei aquele carinho aparecendo e desaparecendo do nada, tá ligado? Cê consegue contar os pixels que tem nessa tela aqui. Se os caras acham que Free Fire é um jogo que tem gráfico ruim, imagina rodar isso daqui num relógio, hein? Dá pra ver o serrilhado todo, mano. Os pontinhos por pontinhos. A gente tá caindo aqui e eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu não sei jogar PUBG. Cê bota um dedo na tela do negócio e, tipo, você já tampa a tela toda, tá ligado? Mas, enfim... Aparentemente, os comandos estão funcionais. Pro lado, pro outro, pra trás, pra frente. Vamos ver se a gente consegue achar alguma arma aqui. E, mano, pela resolução, eu acho que ele consegue. Eu acho que ele aguenta abrir isso daqui pela resolução, tá ligado? Agora, pronto. O bagulho fica correndo a vida toda. Para, para, para. Seus malucos estavam achando que era falso desde o início, agora que eles vão achar mesmo. Deixa eu tentar deixar quadradinho aqui. Olha só. Olha o tanto de comando que fica escondido só de você trocar a visualização. Presta atenção nessa parte aqui, olha. Tá vendo onde tá o meu dedo? Só de você trocar a visualização pro quadrado, olha o tanto de comando que eu não tava vendo. Agora eu acho que vai normal. E tem uma parada interessante que eu lembro que os malucos modificavam a DPI do celular pra rodar Free Fire e esses jogos melhor. Tipo, né? Essa modificação que você faz aqui da visualização, você modifica a DPI também. É muito insano, tá ligado? Você vê que os ícones aparecem e desaparecem e mudam o tamanho. Mas, cara, obviamente, eu não vou conseguir jogar isso daqui nessa tela, tá ligado? Eu não vou conseguir ver onde estão as armas, eu não vou conseguir fazer nenhum combate aqui. Porque, mano, o bagulho não cabe o meu dedo. Para de correr, infeliz. Para de correr. Parou. O bagulho não cabe o meu dedo na tela, mano. Já um milagre essa tela suportar dual touch. Deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Meu Deus. Peraí que eu vou ter que trocar visualização se eu quiser andar pro lado aqui. Mano. Cara. Eu queria muito que alguém que soubesse jogar PUBG tentasse jogar isso daqui num relógio, tá ligado? Ia ser muito engraçado. Dá pra entrar naquele carro ali? Não, não. É só encenação mesmo. O carro tá todo destruído. Eu sei que o Brasil é um país pobre e tudo mais, mas vê que tem uns malucos que tem uns celulares assim que não aguenta nem abrir o PUBG, tá ligado? E o PUBG tá aberto aqui num relógio, cara. Num relógio. E eu já tô ouvindo alguns barulhos de tiro ali. E eu peguei uma arma, hein? Eita, poxa. É agora que a gente vai descer pra uma melhora, hein, rapaz? Minha vida tá quase lá. Para de correr. Para de correr. Aí. Vamos. Vamos. Atira aí. A lentidão dele cair foi muito engraçado, velho. O negócio tá rodando uns três quadros por semana. Eu perdi. É. Faz parte da vida, né não? Mas, cara, eu vou tentar de novo. Você pega uma lupa, você consegue contar todos os pixels da tela. Agora é só esperar o meio século até essa parada voltar a carregar e a gente vai voltar para o combate em PUBG num relógio, cara. PUBG num relógio. Mano, aquele bug inicial de novo, tá ligado? O carinha aparece e some. Deixa eu ver se ele anda aqui agora. Mano, o que aconteceu aqui? Meu Deus. O carinha tá travado? Mano, mano, olha o bug bizarro que aconteceu aqui. A mesma coisa que aconteceu naquela hora, mano. Eu vou deixar na tela toda para ficar mais bonitinho para enxergar porque, tipo, eu preciso dar um zoom enorme para conseguir filmar isso daqui. E olha só esse avião, mano. Estamos voando de jatinho, rapaz. Esses continentes existem? Não, não. não existem. Granhuns. Hot spring. Looping felt. Tá, vamos pular aqui. Meu Deus, eu cliquei em pular duas vezes, hein? Três, quatro, cinco. Ah, na quinta foi. Perfeito pra jogar, hein? Agora a gente precisa abrir o paraquedas. Se bem que eu acho que ele abre sozinho. Aquela primeira vez que eu abri, aquela primeira vez que eu joguei, ele abriu automaticamente. Mas, não vamos tentar sorte, hein? Olha só, já tô caindo. E, mano, olha as linhas do paraquedas. Olha só a situação disso daqui, rapaz. Mano, não aguento, velho. É um tracinho muito bom. Muito bom mesmo. Finalmente, a gente caiu aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ai, Jesus. Tô jogando Minecraft. O tanto de quadradinho, velho. Mano, tá, convenhamos. Não dá pra jogar aqui porque esses esses botões aqui, tipo, eu não consigo acessar, tá ligado? É muito difícil de você tocar. Tá vendo que muitas vezes ele não responde? Ó, eu vou tentar. Eu não consegui tocar na mão até agora. Olha o tanto de toque que eu dei. Justamente porque essa tela aqui, se eu não me engano, ela tem uma polegada e meia, uma polegada ponto três. Então, é uma tela muito pequena. Bizarro o negócio. Inclusive, tipo, a tela de recentes, que é essa tela aqui, olha, é literalmente a do Android 7.1. Então, aqui a gente tem o PUBG Mobile, a câmera aberta, o navegador. E pra fechar, é só arrastar pro lado que você volta pra sua tela inicial. E vamos ver se esse negócio ao menos ficou quente aqui. Vamos abrir o Dev Host. Não é Dev Host, é Dev Check. Enfim, o CPU tá em 52 graus. O CPU não, só. O CPU tem 30 graus. Mano, o negócio tá quentinho, hein? Vamos ver aqui na barra do hardware, é o processador que eu já falei pra vocês, 28 nanômetros, 4 núcleos. A GPU é uma PowerVR ROG GE8100, uma GPU pré-histórica. A tela tem resolução de 400 por 400 com 160 pixels por polegada. Brinca, amigo. E 3 GB de memória RAM DDR3 a 667 MHz. E ainda tem 1 GB de Z-RAM pra completar uns 4 GB de RAM em média. Esse foi o PUBG no nosso Roamy S08, rapaz. Depois eu tento outros games aí. Opa, pera lá, cara, você já conhece a nossa loja da Shopee? Os melhores produtos que aparecem aqui com os melhores descontos do vendedor que vocês já conhecem. Todos os links na descrição. de só.